Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje é dia de lavar o cabelo e eu vou voltar pro meu cabelo natural porque ele tá escovado, tipo assim, as pontas já estão cachadas, mas... ainda que não é meu cabelo natural, né? E aí eu resolvi fazer uma semana pro meu cabelo, a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo, então eu espero que dê certo. E hoje é dia de reconstrução, então eu vou usar essa máscara fortalecedora da Paris Gainé Ré. Pra finalizar meu cabelo, usei o creme de pentear mais cachos, ele é 2 em 1, então ele funciona como creme de pentear ou máscara e fiz fitagem de escova por todo o cabelo. O resultado da finalização de fitagem, geralmente eu jogo meu cabelo pro lado quando ele já tá seco, só que tipo, hoje eu não curti tanto assim. Então eu deixei ele partido no meio mesmo, mas também foi meio que erro meu na hora de finalizar porque eu não separei direito meu cabelo. E agora vamos ver se eu teria um bom day after amanhã. Oi, gente, segundo dia de vídeo. Como vocês podem ver, eu dormi com a touca de cetim, agora vou ver se eu tive um bom day after. E é isso, né? É, gente, quem dorme com a touca de cetim é essa realidade aqui. Você acorda com o cabelo super encolhido e é sobre isso. E pra abrir meus cachos eu sempre uso um óleo reparador. Eita, quase caiu aqui. Eu tenho um pente garfo, então eu sempre passo o óleo reparador nas minhas mãos e eu faço isso com o meu cabelo. Mas se você tiver um pente garfo já ajuda bastante. E aí eu vou arrumando meu cabelo até ficar de um jeito que eu goste. Hoje eu não tô vendo a necessidade de fazer revitalização não, mas provavelmente amanhã eu já vou ter que fazer revitalização nele. Esse daqui foi o resultado do day after de hoje, gostei. Essa parte aqui já perdeu toda a definição, mas tipo, tem algumas partes que ainda tá bem definidinho. Oi, gente, terceiro dia com o meu cabelo. Bom, saí agora da aula. Aí eu não consegui gravar assim que eu acordei, mas eu dormi essa noite com touca de setinho de novo. E aí eu tirei a touca, prendi meu cabelo assim. Ele tá preso até agora, então eu vou soltar agora pra vocês verem como é que tá meu cabelo. E eu não vou revitalizar hoje porque eu tô com preguiça. Deixa só dar uma jeitadinha aqui, peraí. Meu cabelo tá com frio, já perdeu a definição em algumas partes. Eu usei essa scrunch aqui. Eu nem sei que material é esse, mas eu queria a de setinho. Só que já que eu tava com pressa, que eu acordei atrasada pra aula, eu peguei a primeira scrunch que eu vi e vou continuar com o meu cabelo preso pelo resto do dia. É isso. Não tenho muito o que dizer hoje. Quarto dia, dormi com a touca de setinho, meu cabelo fica super encolhido. E hoje eu decidi revitalizar o meu cabelo. No borrifador eu coloquei água e creme de pentear. Usei o creme mais cachos da Scala, que foi o mesmo da minha finalização. Geralmente eu coloco óleo de rícino, mas eu tava sem. Então eu usei com o que eu tinha aqui em casa. E depois eu fui amassando o meu cabelo. Na parte da frente fiz dedulice e também amassei. Bom, gente, daqui foi o resultado da revitalização de hoje. Eu fiquei em dúvida se eu lavava ou se eu revitalizava. Só que assim, de manhã eu tive aula. Aí depois da aula eu tive que sair de casa. Aí eu pensei, melhor só revitalizar mesmo. E é isso. Mais um dia com o meu cabelo e hoje é dia de lavar. Bom, eu dormi com ele preso e até agora eu não soltei porque eu tava em aula. Então eu não tive tempo de lavar nem nada. Eu tava em aula hoje e eu já senti que esse semestre vai ser complicado. Mas também porque eu peguei matéria do quinto período e eu sou do quarto período. Então assim, eu já tô sentindo uma certa diferença. Mas agora fomos para a parte do meu cabelo porque é isso que interessa. Não vamos falar de faculdade nesse vídeo, pelo amor de Deus. Eu estou meio em dúvida se eu uso os produtos da Butterplex. Ou eu uso os produtos da Salon Line. Eu não encontrei os shampoos, eu tô com um condicionador aqui. E eu tô pensando em fazer uma hidratação com a máscara... Ai, da Paris. Essa máscara aqui, ó. Eu acho que eu vou acabar fazendo a hidratação mesmo. E semana que vem eu uso os produtos da Butterplex. Toda vez quando é dia de lavar, eu acho que meu cabelo tá bonito. É sempre assim, dia de lavar o cabelo, eu acho que meu cabelo tá bonito. Mas assim, eu não tenho muito o que fazer, né? Porque já tá mais do que na hora de lavar. Na finalização de quinta-feira, eu fiz dedo liso no cabelo inteiro. E eu usei o creme Definição Intensa da Salon Line, mas eu esqueci de mostrar no vídeo. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, ainda que foi o resultado da finalização de hoje. Não gravei tirando o durinho do creme, porque meu celular descarregou na hora. Também usei a touca de fusura, pra o meu cabelo secar mais rápido. Assim, eu gostei do meu cabelo, mas eu acho que eu poderia ter dado um pouquinho mais de volume. Só que também eu tô com um pouquinho de pressa hoje. Porque eu preciso adiantar meus trabalhos na faculdade. Gostei da finalização de hoje, só que essa parte aqui da frente tá me incomodando um pouquinho. Acho que minha franja não ficou muito legal pra esse lado. Mas também agora eu jogar ela pra esse vai dar um pouquinho de trabalho. Então deixa lá pra esse lado mesmo. É, tá, vai ficar assim. Sexta-feira, dia de day after. Bom cabelo super encolhido de novo. Naquele momento de abrir os cachos e dar forma no cabelo. Tchau. 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 Depois de abrir os cachos, passei esse tônico da Paris Naime Ré. Na raiz do meu cabelo, que ajuda no crescimento capilar. Esse tônico pode ser usado durante as finalizações, porque você não precisa enxaguar. Geralmente eu uso quando eu finalizo o meu cabelo, mas eu esqueci. Então eu aproveitei pra passar ele no dia de day after. E o meu cabelo ficou assim, até que eu gostei do resultado. E aí, gente, sábado hoje é o último dia de vídeo. Bom, essa noite eu dormi com o meu cabelo assim, eu esqueci de colocar a touca de cetim. E é sobre isso, eu tava muito cansada, eu esqueci real. E agora eu vou soltar pra ver como é que ficou meu cabelo. Eu adorei como é que ele ficou, não vou nem mexer nele hoje, não vou fazer revitalização. Tipo, assim, umas partes já não tem mais definição, mas tanto faz. Eu adorei o resultado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, me seguir nas outras redes sociais. E aí, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.